Régis Vasconcelos nos mostra no que aconteceu na terceira etapa do campeonato Master Power Paranaense de Arrancada. Arrancadas é um apoio FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Flash Power Energy Drink. Fim de tarde inesquecível na etapa Master Power Turbos do campeonato Paranaense de Arrancada. Foram puxadas alucinantes no Autódromo Internacional de Curitiba. Começando pela importe, no duelo entre Cláudio Castanhon e Roderjan Busato, que não conseguiu transferir toda a potência para a pista e assistiu o Mustang Biturbo estabelecer novo recorde, 8.879. Cláudio Castanhon, novo recordista da importe com 8.8. Cláudio, como é que está nas rédeas aí do Mustang mais rápido do Brasil? É uma tarefa muito prazerosa, né? É um carro que realmente tem trazido uns resultados muito bons e é um carro, ele é domável, não é aquele cavalo que não consegue domar, não. Na categoria dos carros de rua mais rápidos do Brasil, Marcos Afonso, da Lelo Motorsport, abaixou seu próprio recorde na Turbo A com 10 segundos, ponto 424. Estou aqui com o Sr. Batista, reconhecido preparador de motor Ford no Brasil. Batista, quando o assunto é piloto, como é que é poder contar com a experiência do Raul atrás do volante? É excelente. O Raul é um piloto que já participou em diversas categorias, tem experiência, é calmo, tranquilo, então ele vai muito bem. E o curitibano Raul Correia quebrou o recorde da Street Hot, correndo 10.916. O demolidor Celso Camargo quebrou dois recordes na etapa Master Power. Calçado de pneus Mickey Thompson na traseira original marcou 11.533. E com pneus nacionais na street traseira, pulou 1.7 nos 60 pés e fechou com 11.701. Agora vamos de carona na arrancada mais impressionante do ano. Sérgio Ganga, o sapinho, levou o primeiro gol à casa dos 8 segundos no Brasil. Sérgio Ganga, o sapinho, levou o primeiro gol à casa dos 8 segundos no Brasil. Sérgio Ganga fazendo história na Força Livre dianteira. Como é que foi essa puxada monstruosa, Sérgio? Olha, todas as outras anteriores de hoje, o carro apagou na largada, mas foi muito bem lá pra cima. E essa última eu tava postando todas as fichas nela. Fiz de tudo pra que ele não apagasse. Eu nem vi as parciais ainda. Eu só sei que foi 8.7, mas com certeza foram parciais boas. Mas, cara, nem eu acreditava que 8.7 era possível. 8.8 eu tinha certeza que eu era capaz. 8.7 realmente foi um presente pra mim e acho que pra todo mundo. Arrancadas foi o apoio FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Flash Power Energy Drink. Agora, a promoção imagem da semana. Nas próximas semanas, vamos estar presenteando os escolhidos com o anuário comemorativo da Stock Car e com boné e camiseta do piloto João Ometo, do número 96 da Pickup Racing. A imagem dessa semana foi enviada por Sérgio Gomes Filho. Eles nos mostram esse espetacular acidente de cardio. As fotos foram tiradas por Mário Ferreira e vale a pena destacar que ninguém se machucou. Não deixe de mandar a sua foto ou vídeo para a promoção imagem da semana. Basta enviar para curva.do.s.arroba.sbcglobal.net. Mas muito importante, tem que ser uma imagem original, uma foto ou vídeo tirado por você, um amante do automobilismo. Agora, uma matéria enviada pela BMW Sauber, equipe que ainda faz parte da Fórmula 1, pelo menos esse ano. A matéria fala sobre a importância da telemetria nesta categoria. As equipes da Fórmula 1 acordam, respiram e dormem com apenas um objetivo. Será mais rápida entre as mais rápidas. Para isso, é preciso mais do que o motor mais eficiente e os chassis mais rápidos. A equipe também precisa da melhor telemetria possível, o melhor sistema de entrada e transferência de dados. Centésimos de segundo podem ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. É por isso que equipes como a BMW Sauber investem no que é de mais moderno em termos de tecnologia da informação. Dados obtidos pelos sensores são transmitidos por sinais de rádio para um servidor da garagem. Dali, são transferidos para os diversos terminais e para a equipe dos pits. Na Fórmula 1, a transferência de dados só é permitida em uma direção, dos carros para os pits. Os dados são transferidos na incrível velocidade de 2 megabits por segundo. Cada BMW Sauber F109 tem mais de 100 sensores. Esses sensores gravam o desempenho dos motores, freios, caixa de câmbio e diferencial, assim como pressão de óleo, consumo de combustível, pressão dos pneus, velocidade e performance. Os valores medidos são transferidos através do rádio para os pits, onde são analisados pelos engenheiros. A equipe de engenheiros da BMW Sauber coleta cerca de 200 megabits de dados a cada corrida. A informação gerada é enorme, mas através dos anos você aprende a usá-la. E além disso, você tem os engenheiros, que sabem tudo sobre ela. Nesta temporada, o foco principal é nos dados coletados do motor. O novo regulamento exige que cada máquina dure duas vezes mais do que no ano passado. Uma tremenda sobrecarga. Três parâmetros determinam o ciclo de vida do motor. A sua quilometragem, a carga recebida, que é identificada através do diagrama de aceleração, e o comportamento da temperatura. Os engenheiros usam essas três medidas, que são adquiridas através da telemetria, para determinar qual o ciclo de vida que eles esperam para o motor. Eles podem predizer assim, com precisão, quando o motor deve ser substituído. Nós podemos ver a performance do carro com os dados, e a informação recebida nos pits é importante para as decisões estratégicas. Decisões estratégicas podem, por exemplo, determinar a melhor tática e o melhor ajuste para a classificação. As informações adquiridas permitem que a BMW Sauber simule vários cenários para a corrida em uma questão de segundos, e que tome a decisão correta para qualquer mudança de estratégia. Durante a prova, é muito importante ser capaz de alterar no último minuto a tática de paradas nos pits. A análise de dados é muito importante. Há tanta informação que eles passam dias descobrindo quais os bits importantes, o que na Fórmula 1 pode ser muito difícil devido à complexidade do carro. Você pode achar à primeira vista que encontrou o problema ou a razão para algo estar acontecendo com o carro, mas no final tem que olhar bem mais a fundo para descobrir o verdadeiro problema. Quando o Nick Heinfeld vai para a pista no seu BMW Sauber, os engenheiros fazem uma análise da informação adquirida. E essa informação é usada por toda a equipe para decidir o setup e a estratégia da corrida no dia seguinte. Durante a prova, os engenheiros mantêm Nick Heinfeld e Robert Kubica a par de qualquer informação importante. Cada um dos pilotos fica em contato direto com seu próprio engenheiro. Eles podem também informar sobre qualquer mudança que sentirem no carro. O sistema Marshalling permite que a equipe nos pits monitore com precisão onde os carros estão na pista e informe aos pilotos de qualquer possível problema. A informação nos rádios é pública, ou seja, a FIA, as outras equipes e os fãs podem escutar os diálogos entre os pilotos e seus engenheiros. Como sempre, a informação mais importante vai direto pelo rádio. Assim que temos um problema técnico, uma falha de um sensor ou algo que exige uma ação imediata do piloto, os engenheiros falam com a gente. Como qualquer outro dado adquirido na pista, a comunicação no rádio é gravada para ser analisada depois e enviada para a sede da equipe em Hinwil e depois para Munique. Desta maneira, ambos os locais de pesquisa e desenvolvimento estão conectados com a equipe na pista. Os engenheiros de Hinwil e Munique podem transferir com rapidez e segurança uma grande quantidade de dados para o desenvolvimento dos carros em testes e corridas através de uma linha de alta performance. Usando esses dados, a equipe pode fazer ajustes detalhados no F109 que reflitam as condições específicas de cada pista e proporcionem assim o setup ideal. É muito interessante analisar os dados depois da corrida e dos testes e ver como a nossa percepção do carro se relaciona com as informações adquiridas pelos sensores. Mas, obviamente, no final, o mais importante é poder andar mais rápido. Contudo, somente com o que há de mais moderno em transferência de dados, o piloto Niki Heinfeld pode andar rápido. Nenhuma polyposition ou volta mais rápida é possível sem os bits e bytes. A telemetria se tornou uma das mais importantes tecnologias usadas hoje pelas equipes durante uma corrida. E logo após o intervalo, Gisele Peckermann nos traz o Correio da Semana.